Olá, eu sou o professor Cido, doutor em filosofia, professor de filosofia na Universidade do Estado de Mato Grosso, do campus de Cáceres, Mato Grosso. Sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis, se você está vindo pela primeira vez, já vou pedindo que se inscreva e que também dê aí o seu joinha. Bom, pessoal, primeiramente, antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu já vou pedindo aí nos comentários, por gentileza, vocês dêem aí o feedback sobre o som, primeiramente sobre o som, como é que está a qualidade do som, a qualidade da imagem. Hoje está um pouco sombrio, devido à formação de chuvas aqui na minha região, por isso que, às vezes, a claridade não vai estar tão boa. Uma outra coisa que eu queria também dizer, antes de começar o assunto que eu vou tratar aqui hoje com vocês, diz respeito sobre o canal. Algumas mudanças, né, a gente começa o ano, já estamos em 2024, e sempre a gente tem que prever algumas mudanças, né, pra melhor, claro, né. E quanto mais vocês vão aqui interagindo aqui no canal, a tendência é melhorar cada vez mais, tá. Então, eu estou, assim, pensando, né, em algumas mudanças pra esse ano, tá, já pra início, já, tá, desse ano. É claro que essas mudanças vocês não vão perceber já desde agora, né. Talvez vocês possam perceber um pouco na, a forma de eu desenvolver os temas, né, os temas em vídeos mais longos, tá. Com isso, eu já vou dizendo pra vocês também que essa é uma das mudanças. Os vídeos mais longos, eu vou trazer sempre alguma reflexão. Os vídeos mais longos, eles não vão ter mais aquele caráter de notícia, tá. Até porque a gente não é repórter e também a gente não é jornalista, né, não tenho formação na área de jornalismo, tá. A minha formação é na área de filosofia. O filósofo, o que que ele faz? Reflete, né, faz a sua reflexão. O filósofo pensa. O filósofo também, é, convida, né, as pessoas para fazerem uma reflexão, o exercício do pensamento, que isso é muito importante. Principalmente na sociedade que nós estamos vivenciando como a atual, tá. Então, assim, vídeos mais longos vai ter um caráter mais reflexivo. Eu pretendo trazer temas. Volta e meia nós teremos, assim, temas ligados à filosofia, tá. Eu gosto muito da área de filosofia, que é uma área que eu domino, né, que eu tenho um bom domínio. Há muito tempo que eu trabalho como professor, né, de filosofia. Já vai pra quase 30 anos só no curso superior, né. Então, a gente pretende estar trazendo aqui algumas reflexões a partir do pensamento dos filósofos, que tem muito a contribuir, né, com toda certeza. Aí, os vídeos mais curtos, que eu vou gravar no shorts, já tenho gravado uma série de vídeos, né, no shorts. Também é bom lembrar que eu tenho o TikTok também, tá. Eu tenho também o TikTok. E eu tenho os vídeos curtos, que eu gravo também, tanto no shorts, quanto também no TikTok. Então, esses vídeos mais curtos, eles vão ter, assim, um caráter mais de notícia, tá, de notícia. Então, a gente vai dividir um pouco essa, vamos tentar, né, desenvolver um pouco nessa linha, tá, o nosso trabalho aqui. Uma outra questão é a respeito de lives. Eu vou voltar com as lives, né. Já pretendo organizar uma primeira live, tá. Estamos aí ainda negociando, tá. E pode esperar que vamos ter lives nesse ano, tá. Eu tenho um projeto aí, aqui na própria universidade, que é do Café Filosófico. Vou botar esse projeto pra funcionar, né. Ele vai ser um projeto institucionalizado pela Unemate. E, com isso, vai também, assim, dar condições para que acadêmicos, acadêmicas, também participem, né, se inscrevam, né. E também se inscrevam como cursista, né, pra participar do Café Filosófico. E, com isso, poderá receber um certificado no final, né, quando encerrar aqui o projeto, ou encerrar o curso que a gente pretende trabalhar. Tendo, então, essas explicações que eu passei aqui pra vocês, vou, então, começar aqui, né, uma reflexão, tá. Tratar de um assunto muito importante, a meu ver, muito pertinente pro momento que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. O filósofo, ele é muito, assim, como é que eu vou dizer? Existe, primeiramente, a curiosidade, né. A Marilena Schaui, ela vai falar do início da filosofia, né. Ela vai falar do espanto, né, que começa lá na Grécia Antiga. Esse espanto, né, esse despertar, né, pra realidade, tá, pra, no sentido de procurar compreender cada vez mais essa realidade que nos apresenta nesse nosso mundo. E vocês percebem que, a cada período, a cada tempo histórico, muitas coisas mudam, né, muitas coisas mudam. Algumas permanecem as mesmas, mas muitas mudanças ocorrem. E a gente precisa compreender essas mudanças, né. E eu, a minha área que eu gosto muito, né, que eu tenho, assim, muita atenção enquanto filosofia, né, enquanto filósofo, é a área que diz respeito mais à questão social, à questão política, à questão ética e moral. Esse é, vamos dizer assim, dentro de uma filosofia política, né, o campo que eu mais interesso, que eu tenho interessado e que eu também tenho desenvolvido os meus trabalhos. Eu acho que quem, de repente, dá uma olhada nos vídeos aqui no canal, vão perceber muito claramente esse interesse meu, tá, devido aos assuntos que eu tenho constantemente trabalhado aqui no canal. Pois bem, eu queria aqui, é, tratar de um assunto aqui com vocês, tá, que acredito, assim, que vai, que vai refletir muito bem muitas coisas que estão acontecendo aqui no nosso Brasil, de modo especial, o momento político que nós estamos vivendo e muita coisa que está acontecendo também no mundo, né. Tem uma palavrinha, uma palavrinha chamada medo, o medo. Veja bem, do que que você tem medo, né, a gente pode começar um pouco por aqui. Você tem medo do que, né, o que que te causa medo? Claro que muita gente tem medo da morte, né, mas o que eu quero dizer assim, no dia a dia, na sua vida, o que que te causa medo? Você tem medo do que, por exemplo? Tem gente que tem um medo constante, né, o medo acompanha, né, a pessoa durante a sua vida, né. Então, do que que você tem medo? Aí, uma outra situação que a gente precisa pensar é assim, como que você enfrenta os seus medos? Como que você enfrenta? Você encara os medos, né, eu tô falando os medos, porque pode ser que não seja apenas um tipo de medo só, Mas pode ter outros, né, você encara, você enfrenta, ou você foge. Cada vez mais você vai fugindo. Que, às vezes, a tendência nossa é fugir. Ou, muitas vezes, não querer encarar ou enfrentar esse medo. Isso porque você enfrentar o medo causa, assim, muito constrangimento, né, em você, em qualquer um de nós. Ou seja, encarar o medo, enfrentar o medo exige sacrifício, muito sacrifício da nossa parte. E, muitas vezes, nós não queremos encarar o medo, né. Bom, com isso, por que que eu estou trazendo aqui esse assunto sobre medo? Porque, veja bem, o que tem me chamado muita atenção, né, Tudo que a gente tem visto, né, na nossa sociedade, principalmente a brasileira, Na situação política que nós vivenciamos, De modo especial com a extrema direita, né, com o bolsonarismo que passou aí pelo poder, Que uma das coisas que foi, assim, muito bem, né, Trabalhado durante o período do bolsonarismo, Não só o bolsonarismo aqui no Brasil, mas o trampismo também, E aonde a extrema direita, ela comanda em outros países, como a Europa e assim por diante, O que a gente percebe é que, acima de tudo, eles trabalham na perspectiva de amedrontar as pessoas, De causar medo nas pessoas. Agora eu vou chegar aqui num ponto que vocês vão entender Aonde que eu estou querendo chegar com essa reflexão minha. Qual é o medo que a extrema direita, aqui no Brasil, de modo especial, Ela trabalha, né, Ou ela, ela acaba, meio que, É, jogando esse medo, né, Na sociedade, E veja bem, a partir das redes sociais. O medo hoje, isso é interessante também, Está muito presente nas redes sociais. Né, o medo provém, muitas vezes, daqui, né, Do celular, O que nós, todos os dias, nós temos, né, Nós manejamos, ou qualquer coisa assim, O celular, as tecnologias, de um modo geral, né, É, bom, Então, a extrema direita, Ela, pra poder, É, ela, Ela, querer, né, Derrubar a esquerda, Pra ela, Passar por cima, né, Da esquerda, Principalmente quando essa esquerda, Tá no poder, Como é o caso do Lula, Aqui, agora, nesse momento, né, Então, o que que ela faz? Ela tenta passar, Tá, Esse medo, Que quero até dizer pra vocês, Que esse medo é antigo, Já provém de ditaduras antigas, Que já aconteceu, inclusive, aqui no nosso país, Ditadura militar, tá, Ou mesmo antes, né, Da ditadura militar, Do golpe de 64, né, O medo do comunismo, por exemplo, Né, É, então, É, Esse medo, olha só onde nós chegamos, né, Chegamos, então, No medo básico, Que a extrema direita, Tenta, Tenta, Passar, Pra população, De um modo geral, Que tem a ver com o comunismo, Então, a, 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 A extrema direita, né, Eu tô aqui julgando a extrema direita, Porque é o que nós vivenciamos, Com o bolsonarismo, Aqui no nosso país, E a gente sabe, Que boa parte dos bolsonaristas, Eles usam dessa tática, Que eu estou colocando aqui, De causar, O medo, Na população, E, e mesmo que, Esse, esse medo, né, Que é repassado, Pela extrema direita, Mesmo, Que não tenha, Tanta consistência, Na prática, Né, E que ela não tem tido, Tanta consistência, Na prática, Desde quando aconteceu, Todo o período, Por exemplo, Da ditadura militar, É, Toda a perseguição, Toda a tortura, Aquela coisa toda, Praticada, Pelos militares, Aqui no Brasil, Esse medo, Ele ainda, Continuou, E continua, Até hoje, Aí, Como eu disse para vocês, Que não tem consistência, Porque, Esse medo, Que é jogado, Que a extrema direita, Trabalha, Nessa perspectiva, É um medo ilusório, É um medo fantasioso, É um medo, Que, É, Que joga essa fantasia, Na cabeça das pessoas, É, Que coloca, Como se fosse uma caricatura, Qualquer coisa assim, Da esquerda, Na cabeça das pessoas, E que essa caricatura, Tudo isso, Que é montado, Por essa extrema direita, Não existe, Não existe, Na prática, Eu só vou dar um exemplo, Aqui para vocês, Quando foi na época, Né, Aí, Da eleição presidencial, Você se recorda muito bem, Com Lula, E o, E o Bolsonaro, Tinha outros candidatos, Mas, De modo especial, Que eram os dois mais fortes, Não sei se vocês se lembram, Que o que era mais, Assim, Trabalhado pela extrema direita, Tinha algumas coisas, Que eles pregavam, Para causar medo na população, Que eram essas, Já muito bem conhecidas, De que o Lula, Iria implantar o comunismo, Aqui no nosso país, Que o nosso Brasil, Iria virar, Uma Venezuela, Né, O Brasil ia se transformar, Uma Venezuela, Né, Que o, O Brasil, Né, Que aqui, Com o Lula, No poder, O Lula iria, Então, Fechar as igrejas, Né, O Lula iria fechar, As igrejas, Esse era um ponto, Também, Que foi muito bem, Trabalhado, Que também, Com o governo Lula, Né, A coisa ia correr solta, Por aí, Que ia ser implantado, A chamada ideologia de gênero, Nas escolas, Né, Que daqui para frente, Agora, As nossas crianças, Estariam todas perdidas, Né, Ou seja, Foi repassado, E ainda continua sendo repassado, Até hoje, Um medo, Né, Algo de perigoso, Que poderá ser implantado, Nesse país, Mas que, Todo esse medo, Ele não deixa de ser fantasioso, Até o momento, Nada do que, Por exemplo, A extrema direita, Disse, Que iria acontecer, Com o governo Lula, Não aconteceu, Não aconteceu, E não vai acontecer, Porque é tudo fantasioso, É tudo fantasia, Então, É, Não pretendo, Assim, Alongar muito aqui, O vídeo, Tá, Pelo menos por hoje, A gente vai aos poucos, Refletindo um pouco mais sobre isso, Mas, É, Eu queria só, Para poder, É, Chamar a atenção, Né, De boa parte de vocês, Sobre esse assunto, A meu ver, Muito interessante, De nós refletirmos um pouco mais sobre isso, Sobre essa questão do medo, Do medo que a extrema direita passa, Né, Que ela tenta, Jogar isso, Né, E utiliza muitas redes sociais, Utiliza todo esse aparato tecnológico, Para poder enganar uma grande parte da população, Né, E, Então, Até hoje, Como eu disse para vocês, Né, O, Nada disso, Nada do que foi, É, Sabe, Todo esse, Esse horror, Toda esse, Essa coisa terrível, Esse comunismo, Que iria ser implantado aqui no nosso país, Ainda, Não entrou em cena, Nem um pouquinho, Nem um pouquinho, Entrou em cena, Então, O que que a gente precisa entender, Nessa situação toda, Que tudo isso, É usado como estratégia, Não é apenas pela extrema direita, Que é usado como estratégia, Essa é uma estratégia, Que faz parte do neoliberalismo, Tá, E aqui, Depois, Vamos tentar, Uma outra reflexão, Para a gente poder compreender, Que o neoliberalismo, Ele se dá muito bem, Com a extrema direita, Ele não se dá mal, Com a extrema direita, Porque muita gente, Às vezes, Não consegue entender isso daí, Porque os neoliberais, Como foi o Paulo Guedes, Que foi o ministro da economia, E o Bolsonaro, Eles pensam, O tipo de sociedade, Que eles, Que planejam, Tudo mais, Que eles pensam, É muito diferente, De uma sociedade como essa, Desse projeto político, Por exemplo, De Lula, É muito diferente, Na cabeça deles, Algumas pessoas, Na sociedade mais privilegiadas, Elas devem se dar muito bem, Elas devem ter as suas vidas perfeitas, Suas vidas, Com maior enriquecimento, E assim por diante, Enquanto que uma maioria da população, Não possa participar desses privilégios, Isso porque, Na cabeça deles, Até Deus, Permite isso, É dessa maneira, Que o mundo deve funcionar, É assim que, Funciona na cabeça dessa gente, Tá? Então, É muito essa ideia, De que, Do merecimento, Da meritocracia, Que alguns merecem, Viver melhor, Do que outras pessoas, Que alguns merecem, Ter mais riquezas, Outros não, E assim por diante, Esse tipo de separatismo, Dentro da nossa sociedade, É dessa maneira, Que essa gente pensa, Então, Por hoje, Eu trouxe aqui, Essa reflexão, Para vocês, O vídeo está um pouquinho longo, Tá? Mas eu peço, Muita paciência, Para que possamos, Levar em consideração, Isso que eu estou trazendo aqui, Para vocês, Enquanto reflexão, De vida, Tá? Para nós, Pensarmos, Inclusive, Essa, Essa política, Que está posta, Né? Que se apresenta, Aqui no nosso país, Porque mesmo, Com o Lula, Estando no poder, A gente sabe, Muito bem, Que a extremação, A direita, Ela está aí, Fazendo o seu jogo, Um jogo duríssimo, Tá? Qualquer rasteirinha, Tá? Para poder, Tentar derrubar, Aí, O governo, Para não deixar, Que esses tipos de políticas, Sociais e tudo mais, Ganhem corpo, Ou sigam em frente, Tá? Então, Infelizmente, Nós ainda estamos, Enfrentando situações, Difíceis, Não é que, Porque está o Lula no poder, As coisas estão, Maravilhosas, E muita gente, Não consegue entender, Que as coisas, Ainda não estão, Muito bem, Exatamente, Porque nós temos, É, Entraves, Dificuldades, Terríveis, Um congresso, Que, É, Tão, Muito poucas vezes, É, Dá, Por exemplo, Dá ganho de causa, Para o, O Lula, E com isso, O Lula, Acaba enfrentando, Uma série de dificuldades, E vem enfrentando, Não é fácil, Precisa muita negociação, Precisa, Muito esforço, Precisa, Muita coragem, Para poder enfrentar, Toda essa situação, É isso aí, Gente, Obrigado, Tá? Continuem firmes, Aqui no canal, Comentem, Digam, O que vocês acharam, Pelo menos, Desse vídeo de hoje, Porque isso vai ajudando a gente a dar propostas também, A gente aceita, Tá? Qualquer tipo de proposta, O que que precisa melhorar, Tá? Qualidade de som, Qualidade de imagem, E assim, Por diante. Até a próxima!